Em Castanheiras, na manhã de sábado, dia 26, foi assinado a ordem de serviço para a construção do Hospital Municipal de quase 2 milhões. A unidade de saúde será construída na RO-135, na entrada da cidade. Um milhão de reais. Nós trabalhamos um projeto, ajustamos o projeto dentro de 1 milhão e 800. Nós licitamos esse projeto e hoje ele está com um ganho de economia para 1 milhão e 580 mil. E a gente vai aditivar esse projeto para fazer ampliações, melhorar mais essa obra que vai sair aqui. É uma obra de muita importância, uma obra de muita importância e serventia para toda a população aqui de Castanheiras. Para quem conhece o nosso hospital, não tem qualidade nenhuma, não tem condição de trabalho para os nossos técnicos, nossos profissionais. E aqui vai ter, de fato, esse direito, um hospital construído no padrão para o município de Castanheiras e para atender a população. Estão previstos, para os próximos meses, a construção de mais de 5 salas de aula, com refeitório em uma escola municipal que ficará em torno de 600 mil, além de um investimento de cerca de 300 mil para a reforma do posto de saúde do distrito de Jardinópolis. São um giro aí de quase 2 milhões de reais, que vai estar aqui dando emprego. A empresa vai contratar 60% dos servidores aqui que vão trabalhar nessa obra aqui do município de Castanheiras. Vai gerar renda, vai melhorar o comércio. Enfim, além da importância da obra, mais a importância aí que as lanchonetes vão vender mais, o nosso mercado vai vender mais. E não só essa obra. Nos próximos 30 dias, nós vamos estar iniciando mais uma obra avaliada aproximadamente de 600 mil reais, que é a construção de 5 salas de aulas e mais um refeitório na Escola Vasco da Gama. Mas não parando por aí, nós já estamos licitando também uma reforma e ampliação e calçamento de todo o pátio da prefeitura, que vai gerar mais quase 400 mil reais, que vai ser implantado aqui de obra de serviço. Nós estamos licitando também mais um portal aqui, próximo aqui da entrada da cidade, que mais cento e poucos mil reais que nós vamos investir aqui. Tirando mais procedimento que está em licitatório de calçada, 3.500 quilômetros de estrada, que vai gerar mais poucos, 300 e poucos mil. Enfim, município de Castanheira, cidade de Castanheira, a partir de agora, vai gerar um financeiro, vai gerar um recurso e emprego para a população local aqui. A construção do hospital municipal é um sonho realizado para a população e também uma necessidade. A entrega da obra já tem data marcada. O tempo dela previsto no contrato e em todo o processo é oito meses de obra, podendo-se aditivar mais 25% do prazo. Esse é o limite. E as outras demais obras são 90 dias, 120 dias, então reduz bastante, porque é recurso próprio, vai depender da empresa. Ela realizou a obra, nós pagamos, o dinheiro está na conta. Essa aqui também vai ser um procedimento seguinte, fez 20% da obra, vai ser feito o pedido para pagar os 20%, vai ser avaliado pela equipe de engenheiros e da Caixa, e aí sim libera o pagamento. Então são obras que têm que acontecer, senão a empresa não recebe. que tem que acontecer, senão a empresa não recebe, senão a empresa não recebe, senão a empresa não recebe.